Minha melhor amiga, de anos. Ela jura que viu um fantasma. Ela estava morando em uma antiga fábrica de algodão reformada, que virou apartamentos em Charlotte NC. Então esse lugar era muito antigo. Na verdade, ela estava se preparando para se mudar, porque conseguiu um emprego em outro estado, então na última noite lá, ela acordou no meio da noite e estava suando profusamente, veja bem, ela é uma pessoa de natureza muito fria. Ela vê, na ponta da cama, uma mulher vestida com roupas do tipo anos 60, óculos de gatinho e cabelo curto virado para fora. Ela disse que eles apenas se entreolharam por um momento, e a senhora estava sentada ali com a cabeça inclinada e um enorme sorriso no rosto. Meio assustador para mim, e depois daquele breve encontro, minha amiga se virou e voltou a dormir. Ela me disse que não estava sonhando, bêbada ou imaginando. Ela disse que podia vê-la tão bem, quanto você pode ver sua própria mão na frente do rosto. O que é louco nisso é que, como esse prédio antigo era uma fábrica de algodão reformada, ela não tinha janelas para o lado de fora, onde o sol entra. Havia janelas para um terraço coberto, então estava sempre escuro na casa dela quando você andava às luzes se apagavam do nada. Ela sabe o quanto sou cético e estava falando sério sobre sua experiência. Eu acredito nela, pois não tenho motivo para desacreditar nela.